Na verdade, foi, eu acho que um acampamento inteiro, porque foi várias terapias cósmicas, então são sendo passadas pelos ciganos cósmicos, ciganos do Oriente, ciganos espirituais, porque hoje, em alguns lugares, eles são muito respeitados, pedem muito conselhos para os ciganos orientais. E os ciganos cósmicos, eles vivem passando a energia para mim. As ciganas, gente, elas me passam a minha paz, me passam também muita frequência. Então, isso é uma egrégora que está passando essas canalizações ciganas para mim.